Foi um café da tarde, com todos aqueles voluntários que participaram e colaboraram com o projeto. O objetivo desse encontro também é para nos conhecer e é um agradecimento pelo trabalho que elas tiveram. Teve voluntários que fez cinco, seis colchas, então valeu a pena. Foi muito importante para que os nossos acolhidos pudessem usar essas colchas que foram feitas, que além de esquentar, foi num período de frio, acabou também embelezando. Então, um trabalho muito gratificante que a gente tem que realmente agradecer a essas mulheres, esse grupo que se envolveu, que vale a pena ajudar as pessoas que estão aqui se recuperando. Então, da nossa parte, enquanto casa, o nosso muito obrigado. O bolo da confraternização representou a colcha que foi entregue. O projeto Tecendo Vida com Gratidão foi idealizado com o propósito de confeccionar colchas para os acolhidos da casa Missão SOS Vida. Tivemos muita sorte, né? Que foi bem na época do Covid, as pessoas estavam em casa sem ter o que fazer e abraçar a causa com o maior carinho. Não levou três meses, nós tínhamos mais de 100 colchas prontas. Voluntários que não mediram esforços para colaborar, doando linhas e a mão de obra. Ajudar o próximo é muito gratificante. E pegou uma fase com o Covid, com a pandemia, então a gente se sentiu muito útil, foi muito bom. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Depois da confraternização, teve um momento de oração em agradecimento aos trabalhos realizados e a colaboração dos voluntários.